As vitrines já estão tomadas do tradicional branco, amarelo, são os famosos looks de ano novo. Mas para esse Réveillon, uma outra tendência está sendo procurada por muitos clientes. Nessa loja especializada em estampas, não param de sair roupas que não deixam de remeter a virada, mas que vão bem com várias combinações durante todo o ano. Elas estão fugindo um pouco das cores mais, que vai no branco, no amarelo, no vermelho, no azul hoje. Elas procuram mais estampas, procuram cores mais vivas, algo que às vezes representa algo para elas, brilho. Então está fugindo um pouco daquilo que era o tradicional. Então vamos para as sugestões, para você que gosta desse tipo de moda se inspirar. Bom, e a ideia também é aproveitar os looks durante o ano todo. Roupas que poderão ser usadas muitas vezes e com várias combinações. E aí nós temos aqui esse primeiro conjunto aqui, né, Isadora? Agora, Lese, conta um pouquinho para a gente como que a cliente, né, a pessoa que comprar vai poder aproveitar bem essa peça. Bom, aqui a gente tem um conjunto de Lese. Você pode ver que está misturando as cores clarinhas com o neon, né, que é super tendência agora no final do ano. Esse conjunto aqui, completo para o final do ano, mas se depois ela quiser fazer uma mistura, brincar um pouco com a calça, né, que tem esses tons, colocar uma t-shirt, um tênis, né, uma anabela, uma rasteira. Então ela vai estar aproveitando muito, não só no ano novo, mas o ano todo. Claro que tem opção com cara de festa para os mais ousados, aos mais discretos. E fim de ano a gente sempre lembra de brilho. Claro, ele está presente. A gente tem um modelo aqui, só que é um modelo um pouco mais chique, não dá para usar em todas as ocasiões. Mesmo assim, é uma ótima pedida. Você pode aproveitar depois para ir numa festa, pode deixar, ao invés de colocar o salto alto, colocar um tênis. Tem várias opções de looks. Mas a gente tem um outro modelo aqui, ó, que tem um brilho mais discreto. São fiozinhos de lurex. E esse vestido, você estava me contando, né, que dá para a gente fazer várias combinações. Como que a gente pode usar? Olha, ele aqui, ele está a mulamanca, mas a gente pode usar ele como frente única, fazendo essa amarração e amarrando no pescoço. Você pode ver que ele está bem mais clarinho, ele tem um fluido, tem estampinhas aqui que se referem ao mar. Então, você pode estar usando no final do ano, pode ir num casamento, depois você pode ir numa festa mais chiquezinha. E tudo dependendo do que você colocar no pé ou por cima vai ficar legal. Agora, uma peça que parece duas. Bom, agora a gente vai para uma estampa super clássica, mas que agora veio repaginada, né? Aqui é o poá, só que ele veio com um tom brilhante, né? Um conceito novo. E a gente olha aqui, parece que é um vestido, mas na verdade não é, né, Isadora? Não, ele é um macacão. Ó, ele está bem fluido. Sempre uma tendência, né, o poá. Ele tem o lastex atrás, que vai dar um formato mais bonito para o seu busto. Vai te deixar mais confortável com um zíper. Então, essa peça aqui é chave para o final do ano, que você colocou e está pronta. E temos mais brilho. Agora com duas sugestões, para quem não gosta de chegar chegando. Aqui, se você quiser uma peça, um conjunto mais chique, você vem com um cropped de linho branco para dar uma estruturada e deixar a peça mais chique. Mas também tem uma outra forma de você estar usando a peça com a t-shirt. Você pega, dá um nozinho na frente, né, coloca, quem sabe, um tênis ou um coturno. Vai ficar já uma peça de espojar. E para quem quer um 2021 colorido, encontramos a solução. Todas as cores da sorte numa peça só. E ele é um tom mais singelo, um tomzinho mais claro, que vem com brilho, detalhes aqui nas pedrinhas. Então, eu acho que você pode usar ele também de outras formas, né, com uma rasteira, uma anabela, um salto, quem sabe. Mas ele é super cara de praia, de conforto, né, vai te deixar aí à vontade com a peça. Mas nada dá mais sorte do que entrar o ano com conforto e se sentindo bem com o seu estilo. Acho que a gente tem que passar um final do ano leve, confortável, esperando coisas boas para o próximo ano e bem vestida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho